Oi gente, eu sou o Guaratuba. Todas as terças-feiras, a partir das 20h30h, aqui na LupeTV, nós temos um encontro marcado. Encontro com o Guaratuba, apresentação desse amigo de vocês, o Guaratuba. Não esqueça, todas as terças-feiras, às 20h30h, na LupeTV, nós estamos aqui para trazer música bonita para vocês, nas redes de orelhos, aqui na LupeTV, todas as terças, a partir das 20h30h.